Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? E olha só a dica importante nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra você como faz pra você prospectar clientes público, encontrar um público-alvo pra você divulgar o teu produto, tá? Isso pra isso a gente vai usar uma ferramenta que é de WhatsApp, tá? Ela faz muitas funções, além de nós encontrarmos todo o nosso público, todo e qualquer público que você precisa pra fazer anúncios, pra divulgar no WhatsApp, pra divulgar no Facebook Ads aonde você quiser. Por isso, antes de tudo, antes de eu ir pra tela mostrar qual que é a ferramenta, como faz pra você prospectar esses clientes, conseguir uma lista de clientes quente, que vai te ajudar a fazer você fazer vendas todos os dias, então clica e se inscreve no canal aí, a gente fala muito sobre marketing digital, ok? Então se inscreve, ative as notificações pra não perder os vídeos novos, hein? Então vamos lá na tela direto agora, eu quero mostrar pra você qual que é essa ferramenta, algumas funções que ela faz também e vamos prospectar uma lista de clientes grande agora aqui e de bônus, ali no final do vídeo, mais lá no final, vou mostrar também pra você como você sobe essa lista ali no Facebook Ads, caso você queira utilizar pra fazer anúncios, tá ok? Vamos lá então. Muito bem, muito bem pessoal, pra isso a gente vai usar essa ferramenta aqui, o WhatsApp Marketing, tá? Bom, vou fazer só um resumindo o que essa ferramenta faz, vou deixar no card um vídeo falando mais sobre essa ferramenta, se você tiver interesse, link na descrição do vídeo da ferramenta, tá? Olha só, então ela faz o envio para mensagens em massa, tá? Você consegue fazer agendamentos, pode ligar, né? Fazer uma chamada de três segundos pra chamar a atenção do teu cliente, pra ele visualizar. Então você pode me enviar mensagens em massa, com arquivo, áudio, vídeo e tudo, tá? Criar enquetes pra mandar, né? Você pode também fazer aqui, ó, divulgação em grupos, você pode publicar em grupos do WhatsApp também, mencionando, podendo agendar também, podendo mencionar os contatos, né? Pessoas que estão no grupo, criar enquete e tudo mais, né? Temos aqui as opções de grupo, então aqui nas opções você consegue extrair membros de grupos, tá? Então tem pessoas lá dentro do grupo que você quer divulgar exatamente pra essas pessoas, você consegue, inclusive tem vídeo meu mostrando, também posso fazer novo, mostrando como você consegue extrair todo o público que está dentro de um determinado grupo, que é do teu nicho, que é do mesmo grupo, que você tem conhecimento que essas pessoas podem ter interesse em comprar o teu produto, você pode extrair todos esses contatos e criar uma lista, também uma lista de pessoas interessadas no teu produto, tá? Também posso mostrar pra vocês. Você pode também adicionar contatos no grupo, tá? Então você pode, se você tem um grupo e quer adicionar as pessoas dentro do teu grupo, essa função aqui, gerador de grupos, tem as outras aqui, filtragem, buscar grupos, localizador de grupos, tem várias formas aqui, já vou falar aqui dos extras, aqui, que é exportar contatos salvos na tua agenda, exportar números de, aqui é o número total de todas as conversas, exemplos, né? Temos chatbot pra atender seu cliente de forma automática, então tu coloca aquelas opções de 1, de 2, de 3, pra isso, pra aquilo, ele vai respondendo, né? Tudo no automático e também tem aqui o, pra você utilizar chat EPT, então aí pra ele atender do cliente, tudo com inteligência artificial, respondendo os seus clientes aí de forma automática, tá? Então tá, vamos lá pra parte que interessa, então, que é pra prospectar os clientes, você vai usar o Google Maps pra isso, tá? Pra isso a gente vai usar o Google Maps, a gente clica em começar, e aqui a gente tem já como exemplo, ó, pastelaria em São Paulo, eu quero colocar aqui, ó, eu quero conseguir, por exemplo, você vai colocar um nicho que você deseja extrair, pegar esses contatos, no caso, né? Obter os contatos, por exemplo, eu vou usar aqui, é, dentistas, tracinho, Brasil, ou dentistas só, porque eu quero o Brasil interno, só vou colocar dentistas, tá? Então, eu coloco aqui em adicionar, já veio pra cá e coloco agora em procurar, tá? Sim. Ele vai abrir aqui o browser, aqui pra se conectar aqui com o Google Maps, e ele vai começar a pesquisar via Brasil todo, mas você poderia também estar colocando, por exemplo, dentistas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Bom, coloquei aqui como dentista de São Paulo, agora, né, na pesquisa aqui, a gente vai então fazer o que agora? Começar a puxar. Você pode puxar com a imagem também, né, mas pra esse caso aqui, eu só vou, como exemplo, fazer desse formato aqui mesmo, deixa eu colocar um pouquinho pro lado aqui, pra vocês visualizarem bem, começando a puxar, então ele vai começar a puxar os contatos. Aqui, vamos acompanhar um pouco aqui agora, só pra você ter uma ideia aí, de como que ele funciona, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que já pegamos aqui um número de celular, tá? Aqui o outro. Então é bem rapidinho aqui que ele faz o procedimento, olha só. E a ideia, pra nós podermos, no caso aqui, criar uma lista de pessoas interessadas, uma lista de lookalike, pra nós usarmos um Facebook, por exemplo, para exemplos, a gente precisa de mais de 100 contatos aqui, né, então a gente precisa deixar ele rodar mais de 100, até mesmo pra nós fazermos depois, ou você pode também estar utilizando essa lista, pra fazer campanha aqui no WhatsApp. Você pode estar enviando mensagem pra todas as pessoas, aqui dentro do WhatsApp mesmo, né? Pra você que deseja oferecer um trabalho teu, um serviço, qualquer outra coisa, você pode estar prospectando clientes da tua cidade, né, no caso seria colocar aqui o nicho que você trabalha e a tua cidade, ele iria buscar, né, aqui os contatos de todos na sua cidade, depois seria importar os números pra dentro da ferramenta direto ou exportar essa lista pra baixar, pra usar em outro momento. E aí você depois faz envio e dispara em massa. Então é muito importante essa ferramenta aqui, e eu quis usar ela como exemplo exatamente pra isso, pra mostrar que você pode conseguir aqui prospectar clientes, pra usar em anúncios pagos, né, mas também pode usar essa lista para enviar no WhatsApp direto, pra conversar com as pessoas diretamente. Vamos aguardar aqui, estamos com 21 contatos. Olha o corte, vamos lá. Eu vou editar, vou editar o vídeo agora aqui, pessoal, me volto daqui a pouquinho, quando ele passar aqui nos 100, vou deixar rodando, tá? Muito bem, pessoal, olha só, passando os 161 contatos aqui, já que já conseguimos aqui, né, deixei rolar um pouco a mais, 200 e 100 dos 100 contatos aqui, porque tem alguns, você pode verificar aqui, ó, que tem alguns que não tem o telefone, que não deixou aí o telefone, então, pra nós conseguirmos pegar tudo, por exemplo, ó, teve aqui um espaço branco, que não pegou, então, tem alguns que a gente não conseguiu pegar, então, pra isso, eu já deixei ele passar um pouco, vou deixar de chegar nos 170 aqui, e finalizamos aqui, então, já uma lista bem interessante pra gente agora fazer divulgação. Chegou aí, então, 170, ó, pode ser, pode ver que esses daqui, ó, não tem contato, ó, podem ver que não tem contato aqui, então, passa um aí pra nós pegar mais um aqui, pra completar aí, pra fechar 170. Agora sim, fechou aqui, vamos fechar então, pessoal, olha só, vamos parar, parado agora aqui, então, ele vai finalizar aqui, ele finaliza, já pegamos aqui um número interessante de contatos aqui, pra nós fazermos divulgação, pra gente conseguir divulgar algum conteúdo, algum material aqui, tá? Só para exemplo, eu coloquei esse nicho aqui, então, né, só pra mente, para exemplo, e pra vocês entenderem, tá? Então, aqui, eu poderia agora importar esses números aqui, já pra ferramenta, pra nós já colocar ela pra divulgar, né, pra nós já iniciar os trabalhos de divulgação, usando a ferramenta de WhatsApp, enviando mensagem, ou faz isso aqui, ó, eu vou exportar essa lista aqui agora, vamos usar esse modelo aqui, aqui, vou colocar, vou salvar como lista de dentistas, dentistas, né, como exemplo, exemplo vídeo, exemplo vídeo, tá, salvamos a lista aqui, então, ó, já podem ver que ela vai salvar com uma planilha de Excel, que ela vai salvar, tá, e essa, tá, tá, ah, vamos mudar aqui, então, só deixar aqui como, tirar esses dois, pronto, salvou aqui, arquivo baixado com sucesso, salvo, então, essa é uma forma, a gente poderia salvar, exportar ela aqui pra baixo, que nós usamos em outro momento, usar lá no Facebook, usar em outro momento, ou nós podemos importar os números também, agora aqui, para a ferramenta, ó, cliquei lá, Então, podem ver que abriu aqui, eu abri aqui, envio de contatos, e já está todo mundo aqui, ó, todos os contatos aqui, já estão aqui, ó, a gente perdeu alguns no caminho aqui, 170 e pouco que tinha, né, mas é isso aí, ó, até como eu falei, tinha alguns que não tinha ficado nenhum, todos os contatos estão aqui, agora é só, iria colocar uma mensagem aqui, ou duas aqui, tá, iria colocar uma mensagem aqui, poderia adicionar o arquivo, tá, agora aqui, só configurar o tempo, criar uma campanha, e fazer o envio de mensagem, para todos esses contatos aqui, tá, então é, é assim que funciona essa ferramenta, você consegue prospectar clientes com ela, consegue fazer as divulgações, do teu produto, do teu serviço, usando a ferramenta aqui também, já pode configurar a mensagem, de resposta automática também, então, assim que o teu cliente entra em contato com você, você já configura uma mensagem, no chatbot automática, para ele responder, ferramenta responde tudo no automático também, tá, então é dessa forma aqui, tá, então deixa eu já arrumar ela aqui agora, agora, vamos para o próximo, último passo aqui, eu mostrei aqui, que você pode então enviar pelo WhatsApp, e se você quiser ajustar essa lista agora, para subir, lá no Facebook, olha só, muito bem pessoal, olha só, agora aqui na minha campanha, no meu gerenciador de anúncios, olha só, eu venho aqui, em ferramentas, tá, eu vou escolher aqui, públicos, eu vou abrir uma nova aba, para adicionar essa lista que a gente baixou aí, então vamos lá, muito bem pessoal, olha aqui, agora a gente vem aqui, criar público, público personalizado, subir lista de clientes, clique em avançar, e aqui você clica em avançar, aqui você vai carregar a lista que a gente baixou, então a lista de dentistas, vi exemplo de vídeo, vamos clicar aqui em avançar agora, aqui não mexe em nada, tá, clica em avançar, aqui também não precisa, aqui é tudo número de telefone, só é isso, mesmo que nós vamos mapear, então clicamos em importar e criar, carregar mesmo assim, vamos criar um público semelhante, já neste momento mesmo, aqui de 3%, para esse caso, aqui você coloca Brasil, somente isso, e clica em criar público, pronto pessoal, como vocês podem ver aqui, 1%, 2 a 3%, aqui ó, 1%, 1 a 2%, e 2 a 3%, está em preenchimento, está aqui a lista, já está sendo preenchida essa lista aqui, é assim que estiver ok, como pronto, quando ela estiver pronta, você já pode utilizar ela para usar, em campanhas do Facebook também, para anunciar o teu produto ou o teu serviço, muito bem, muito bem, espero ter ajudado você aí, a entender como prospectar, conseguir clientes novos aí, para você conseguir divulgar, o teu produto ou o teu serviço aí, tanto usando a sua ferramenta do WhatsApp, fazendo divulgação via WhatsApp, ou anúncios no Facebook Ads, está ok? Fico por aqui, espero que você tenha gostado, e se você tiver interesse na ferramenta do WhatsApp, claro, o link está ali na descrição do vídeo, ok? Grande abraço, fico por aqui, até o próximo vídeo, Fui. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma